Fala minha rapaziada, como é que são vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Easley Dessa vez vamos falar de Deavis Santos Ele que tá estourado com a música Farra Sem Limite, Mina Sensação e pra, 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 pra O que que acontece? Gustavo Lima acabou lhe surpreendendo recentemente E eu vou mostrar tudo isso pra você no vídeo de hoje o que vem acontecendo Mas será que Deavis Santos tem tudo para se tornar uma das grandes revelações da música nordestina do ano de 2022? Vem entender este vídeo Mas antes do meu dia ao conteúdo, eu gostaria de pedir pra você que tá chegando aqui agora Primeiramente seja bem-vindo ao nosso meu canal Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, de ver o sininho de notificações E é claro, deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui Pois é rapaziada, no dia de ontem, mais precisamente no último sábado Eu participei de uma noite de show do cantor Deavis Santos Ele que está bastante conhecido com a música Mina Sensação, Farra Sem Limite Que inclusive gravou o lado de Wesley Safadão E a música Pra 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 Pra, que é um dos hits virais Constando aí com mais de 15 milhões de visualizações somente no clipe oficial Entre esses últimos seis meses, Deavis Santos estourou três músicas Só pra vocês terem noção, a música Farra Sem Limite, como você tem anteriormente Já consta com mais de 40 milhões de visualizações A música Mina Sensação já consta com mais de 22 milhões de visualizações E por último, a música Pra 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 Pra, que na atualidade, no momento que eu estou fazendo esse vídeo Já soma mais de 15 milhões de visualizações Ou seja, o cara estourou três sucessos nesses últimos seis meses Onde na minha humilde opinião, ele é um assim das maiores revelações da música nordestina desse ano de 2022 Inclusive, eu gravei uma pequena reportagem com ele lá nos bastidores do show E eu gostaria de mostrar pra vocês aí o que foi que ele falou Sobre essa questão de ser uma das maiores revelações da música nordestina do ano de 2022 E eu também vou mostrar pra vocês nesse vídeo que Gustavo Lima acabou lhe surpreendendo Um momento assim que nem ele mesmo acreditou Mas enfim, rapaziada, vejam Bom, rapaziada, hoje eu vou cobrir o show do homem aí Deavis, ele tá aí Bora, Deavis Vamos fazer a cobertura do show do homem Mais uma turnê em São Paulo, a segunda, né, velho? Graças a Deus, velho, graças a Deus Segunda turnê que a gente vem aqui fazer E você trazer o presidente lá do Ceará pra cá Mas aí, Leandro, qual a sensação de mais uma turnê aqui, velho? Rapaz, é uma sensação, eu não tenho nem muitas palavras Porque eu nunca pensei que a minha música ia rodar tanto a ponto de chegar até aqui em São Paulo E hoje, o show do todo o país praticamente, né Em todos os estados hoje tem a procura pelo nosso show Então, tipo, eu fico bem até no aéreo porque a gente veio pra torneio por causa disso, entendeu? Foi muito rápido, tá sendo tudo muito rápido pra gente Cara, da minha humilde opinião, pela que você vem representando dentro do Piseiro Pra mim, você é uma das maiores revelações de 2022 Obrigado Você tem essa percepção assim, que você é uma das maiores revelações de 2022 Pelaquilo que você vem fazendo pela música E nós sabemos que tem música sua aí que tá estourada praticamente No Brasil e fora do Brasil também Virais como Paraguai, Argentina e etc Assim, pelos números que a gente tem, né Se você for lá no Spotify, a gente tem mais de 2.600.000 ouvintes mensais No YouTube a gente tem um vídeo com o Safadão com 40 milhões Tem mais um com 25 milhões Na minha sensação tem mais um com 15 milhões No TikTok a gente tem mais de 150 milhões Sendo a música brasileira atual Mais viral do momento Viral em 13 países Eu acho que são números Expressivos, né Expressivos Então, cabe ao pessoal aí, né A minha opinião é Nós estamos falando só das plataformas Das pessoas que ouvem Porque nós sabemos que no Nordeste a galera ouve as músicas mais chadas, né Isso, tudo bem E aí rapaziada, eu tô comendo aí, hein Rafinha, ó Rafinha Esse cara é responsável por trazer as maiores bandas do Nordeste pra São Paulo E aí Rafinha, eu sei que traz The Apple aqui pra São Paulo, né Mas com a sensação, velho De trazer mais uma banda do Nordeste pra cá Eu sei que tá trazendo diversas bandas pra caralho Uma realização Uma sensação maravilhosa, né Agradecer os parceiros com você Que você tá apoiando Esse show que você vai tá criticando nosso trabalho, né As bandas também Acreditando na gente Na batalha Um parceiro de cada vez, todo dia Trabalhando, agradecendo a Deus Na parceria com todo mundo E estamos aí É isso, velho Deus abençoe o excesso Valeu mesmo, hein É nóis O cara é Rafinha, hein E como vocês também acompanharam aí Eu deixei um trechinho da reportagem ali É uma entrevista que eu fiz com DJ Rafinha Batera DJ Rafinha Batera que é bastante conhecida aqui dentro de São Paulo Ele é representante de shows aí De Romeu, de Deaville Santos, Carlinhos Caissara Entre diversos outros cantores Mas enfim, rapaziada Como eu citei ali falando com Deaville, na minha humilde opinião Ele é ser uma das maiores revelações da música nordestina De 2022 Uma das coisas que me chamou muito a atenção Só para vocês terem noção De como a música dele Vem tocando muito nesses últimos tempos Até Gustavo Lima se rendeu A música ali Farra Sem Limite Ele cantou algumas vezes aí Em seus shows tem umas imagens Eu resolvi mostrar para vocês Gostavatwo Ele tá soltinha A 묶 É essa vira sensação De como essa bebinha Vem com a recarga Em sua fosa Deixando com de tesão Ela tá soltinha A cantora Essa vira sensação Ela tá soltinha Vouあります É essa vira sensação Pois é rapaziada, eu conversando com o De Árvore Santos ontem no bastidores Ele falou que foi muito emocionado quando ouviu Gustavo Lima cantando sua música Afinal, Gustavo Lima é ídolo de diversas pessoas e com ele também não é diferente Então ele falou que foi muito feliz quando ouviu Gustavo Lima colocando a música no repertório E ele ficou meio que sem acreditar, velho Porque assim, é inacreditável pra qualquer pessoa ver Gustavo Lima cantando uma de suas músicas Não só Gustavo Lima, mas também a cantora Simone Mendes colocou no repertório Cantando a Farofa da GK entre diversos outros cantores Ou seja, na minha humilde opinião, como eu citei pra vocês anteriormente Ele é sim uma das maiores revelações da música no ano de 2022 Mas enfim rapaziada, deixa aqui embaixo no comentário o que vocês acham na carreira de De Árvore Santos Se você acha que ele é uma das maiores revelações, se você acha que não é Deixa aqui porque seu comentário é super importante Bom gente, muito obrigado sendo assim até aqui Espero vocês no próximo abraço e até qualquer momento Tamo junto Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Legenda Adriana Zanotto